E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu quero pedir pra você que, por favor, se ainda não for inscrito no canal, se inscreve, dá essa moral pra gente aí, se inscreve no canal e ajuda a gente aí com o nosso conteúdo. E aí, Moro? Exatamente, Alessandro. Vamos falar aqui sobre Moro. Moro vai receber um salário do Podemos. Do Podemos? Podemos. Tipo Lula? Tipo Lula. É um... ajuda de custo? É um salário? Antes, eu quero te pedir 30 segundinhos... Depois da Pula? Depois do Parsa. 30 segundinhos pra você dar uma olhada no Parsa do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Cacau. Cacau que está lá na Rússia mostrando toda a nossa brasilidade para os russos. Eu queria pedir pra você que, por favor, desse aqui uma chegadinha do canal do Cacau, que você pode ver aqui que tem muito vídeo, muita curiosidade. Tem esses vídeos que ele faz aqui de entrevista com outros brasileiros que estão ao redor do mundo. Aqui, ó. Mais um que ele fez aqui, ó. Conexão Rússia e Rússia. Queria pedir pra você que, por favor, viesse aqui no canal do Cacau. Ó, faz um comentário. Seu comentário é muito importante pra que ele possa fazer um conteúdo ainda melhor. Tire dúvidas com ele. Com ele. Canal do Cacau. O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais sobre o canal do Cacau, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, Mô? Vamos entender essa treta direitinho, Alessandro? Entre vários que repercutiram essa notícia, tem aqui o Gazeta do Povo, que diz o seguinte. Moro receberá salário de R$ 22 mil do Podemos a partir de dezembro. É ajuda, é presente de Natal? R$ 22 mil ele vai perder 30%, então ele vai perder 2, 4, 6. Ele vai ficar com... Vamos ver se você tá bom de conta. R$ 14, alguma coisinha. Um pouco mais. R$ 14, alguma coisinha. O ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, vai receber do Podemos um salário de R$ 22 mil a partir de dezembro. Com os descontos, o valor mensal deverá ficar em torno de R$ 15 mil. R$ 15 mil. De R$ 15 mil. Aí, aqui eles trazem o contexto de outros caras que também fazem parte de partido e ganham ali salários. De repente, o cara é filiado, tá precisando de uma ajuda... Se ele meter um PJ aí, desconta menos, hein? De repente, o cara é filiado, tá precisando de uma ajuda, pede pro diretor do seu partido. Pede pro diretor, irmão. Poxa, o Moro não tem cargo aqui no partido e tá ganhando alguma coisa. Só tá filiado. Pede ali uns R$ 400, R$ 500, que os caras dão pra você também, meu amigo. Pode pedir. Meu querido filiado. Pode pedir que os caras dão. Exatamente. Tranquilaço. Aqui eles dizem o seguinte, ó. O pagamento de salários pelas legendas é comum, segundo a... E é com fundo partidário, é óbvio, né? Segundo as prestações de contas ao Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, o PT paga ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cerca de R$ 27 mil, que dá R$ 22 mil aí em valores líquidos. O PD... Sabia que o Ciro também recebe ajuda de custo? Todo mundo recebe ajuda de custo, né? Pois é. Só os bobão, só os bobão filiado que vai em reunião e paga todo mês que não recebe. Os encontros, é. É, só os bobão. O PDT... No PDT, Ciro Gomes também recebe o valor mensal de cerca de R$ 27 mil sem os descontos. Abre o olho, Lula. O Ciro tá ganhando mais do que o Lula. Tá mesmo. Porque ele ganha... O Ciro ganha R$ 27 mil sem os descontos e o Lula tá ganhando R$ 22 mil. Então, o Moro tá ganhando menos ainda. O Moro não, o Ciro tá ganhando uns 30 e pouco, então. Isso tá me parecendo aquela conversa do... Lembra do gabinete que o estudante ganhava tanto? Pode crer. O desempregado ganhava tanto e o universitário foi aqui, né? E essa daí é fundo eleitoral? Esse aqui é fundo eleitoral. Mas e a guerra contra o sistema? A guerra contra o sistema, meu anjo. Aqui eles dizem o seguinte, que essa informação foi divulgada pelo jornal O Globo e confirmada pelo Estadão. Aí eles falam o seguinte também, que o Moro está sem emprego, aumenta o número de desempregados. Porque ele tava filiado a essa consultoria, acho que é Álvares e Marçal. Parece que ele teve que sair pra poder se filiar ao Podemos, eu não sei se também já pensando nessa questão de ser o candidato, como diz os caras. Peraí, o Moro vai viver com 15 contos só? 15 contos? Porque assim, vamos combinar, o Moro tem um padrãozinho de vida da hora. O Moro não é que nem... Ele tá sem emprego, ele tá desempregado. O Moro tem um padrão de vida da hora, ele deve, sei lá, ele andar com um carro da hora, ele não tem cara de que pega um busão. Com a gasolina a sete pila... Será que a gente vai ver ele pegando um metrô? Não sei. Ele não tem cara de que pega um metrô pra ir de um lugar a outro. Ele não tem cara de que pega um voozinho comercial, ou pega. Ah não, pega porque a gente mostrou ontem. Mas acontece o seguinte, aqui ó. Tem uma outra matéria que diz o seguinte, apesar de não ter cargo formal na direção nacional do partido, Moro tem auxiliado a legenda em temas como o combate à corrupção. Tipo, falando que, gente, não roube. Por favor, não roubem. Ele tem acompanhado de perto a implantação do sistema de complice no Podemos, desde antes de ser filiado. Então, é isso. Pô, o pessoal tá perguntando aqui. Aí, Negão, o Wallace perguntou. Aí, Negão, 15 conto, mas quem paga os seguranças? Ele anda com segurança? Vamos supor que ele tenha três seguranças. Cada um ganha dois contos. Já foi seis, põe embora. E eu duvido que é só dois contos que um segurança ganha. Tá ligado? Já foi seis conto e embora. Pronto. Que cheiro é esse, velho? Que cheiro esquisito da porra é esse? Sei, gente. É um cheiro de história mal contada. Cheiro de história mal contada. É um cheiro de história mal contada. Tá ligado? Peraí, por que ele não pode dar um trampo de advogado nesse meio tempo? Ah, cansa fazer campanha, encontrar pessoas, conversar, beber coisas. Cansa, gente. Advogado só fala com alguém, ele já cobra os 15 contos. Tá ligado? Ele só fala. A pessoa fala assim, então, eu queria te contar o meu caso. Pronto, 15 contos. No caso do Moro, né? 15 mil reais. Eu sou Sérgio Moro. Pra eu te ouvir e pensar no seu caso. Fala assim, filho, eu sou Sérgio Moro. É 15 pau, só pra eu te ouvir. É pouco, é. Só pra eu te ouvir, só pra eu ouvir o seu caso. Só pra eu ouvir o seu caso. Só pra eu te dar uma hora aqui do meu dia, tá ligado? Hoje, é isso. Agora, Lula. Sei lá. Moro. E é Ciro. Tá um cheiro de história mal contada. Dá porra isso aqui. É uma ajuda de custo. É uma ajuda de custo. São pessoas que... Um cheiro de história mal contada, mano. Antes de finalizar esse... Eu tô querendo, mano, na moral. Agora, vamos falar sério. Vocês acham de verdade que um cara que anda com aquele externo da hora, ele vive com 15 contos... Ah, não. Tem a mulher dele também que dá um trampo. A mulher dele também deve estar segurando o BO nessa hora também. Porque ela é uma advogada também, tá ligado? E segurando o BO nessa hora. Ah, tá segurando o BO nessas horas. Tá segurando o reggae, né? Tá segurando o reggae nessas horas aí também. Porque, tipo assim... Ó, o moro vai chegar em casa e vai falar assim... Mô, vou entrar com menos grana dentro de casa, mas é o seguinte... Eu vou lavar a louça e eu vou cuidar das crias, tá ligado? Tipo assim, pra compensar. Porque vai entrar menos dinheiro em casa. Tá ligado? Então é só se for isso, mano. Entendeu? Antes de finalizar essa pílula, eu quero te pedir mais 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar, ó. Se liga neles aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Roma 2020 TV, o canal do James. E dá só o canal que mostra pra você tudo sobre a Itália, mais especificamente em Roma. Olha só esse último vídeo que eles acabaram de colocar, tem 19 horas. Morar na Itália e trazer os filhos. Como que será que deve ser morar na Itália e ainda levar os filhos juntos? Eu queria pedir pra você que, por favor, viesse aqui no canal Roma 2020 TV, assistisse o último vídeo deles e faz um comentário. Seu comentário é muito importante pra que eles possam fazer um conteúdo ainda melhor. Deixe suas dúvidas nos comentários. Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais sobre o canal Roma 2020, o link estará no primeiro comentário. E na descrição do vídeo, demorou? Você não tinha me falado que eu estou sentindo um cheiro estranho? É. O Renato Pinheiro tem a resposta pra você. Qual que foi? É o cheiro do suador do pagador de imposto. É o cheiro do suador do pagador de imposto. É esse cheiro que você está sentindo. É esse cheiro que está estranho. Pois é. É nóis. É nóis. É nóis.